Agora acabou Agora fodeu Cara, muito obrigado por terem vindo Amanhã Será um novo dia Cara, obrigado a todo mundo que viveu na cidade Todo mundo que fez o maior esforço pra estar aqui Todo mundo que ainda tem esperança Isso é tudo que a gente viveu, que a gente vive Obrigado ao alemão Xiumara Todo mundo que já trabalhou aqui O segurança que já me mandou embora daqui Ficou aquela fuma da maconha Muito obrigado, caralho Todas as bandas que já fizeram parte dessa história Vamos pensar que é um novo começo, porra A gente se vê na estrada Nós somos setembro de São Paulo E é isso aí Música 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 Música